Toca a bola, gente Toca a bola, gente Vai, vai, vai Tira, tira, tira Ei, vai Isso Toca Descer não, gente Toca a bola, gente No lugar de bra não Toca Toca a bola Vira a bola, gente Vira a bola, gente Vira a bola, gente Pede, Guilherme Toca a bola Pede a bola, Guilherme Vai, Guilherme Chuta Chuta Com a bola Vai, Guilherme Vai, Guilherme É isso aí, Guilherme, pede bola. Bora, Davi! Vai, Guilherme! Sai, Fê! Já some, já! Vai atrás dele! Vai para a hora, Fê! Vamos! Boa, Miguel! Já parece que perde a bola, Fê! Deixa a mão! Deixa a mão! Não dá a bola não, Davi! Ô, Davi, não dá a escolha pra bola não, Davi! Vai, Nery, Pesce! Vai! Aperta aí, Pesce! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! É só que nem moça! Vem, Guilherme! Vem, Guilherme! Pesce! Pesce! Ai, Guilherme! Tá me perdendo? Tá triste aqui! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Marca aí a porta! Atrás dela, porra! Ajuda a marcar! Ô Davi, sai Davi! Tira o pé! Tira o pé, tira o pé! Não rouba ele! Não rouba ele! Não rouba ele! Davi! Fica aí perto! Sobe não perto! Fica aí! Aí o canhotinho, vai lá bater! Aqui, gente! Você é canhoto, cara! Canhoto aqui, gente! Você arruma lá onde? Pedi pro... Deixa só no dog aqui! Hã? Oi? É um monte de saldo aí, ó! Não tinha... Não tinha só... Boa! Vai, cara! 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 O que é isso? Muita é uma mão pelas costas, vai! Vai, cara! Vai, cara! Vai, pés! Vai, pés! Sobe! Vai, galera! Que é isso, joelho? Marça! Branca o bolo! Que? Meu Deus! Opa! Boa! Vai! Marcação! Pega a Guilherme, pega a Guilherme, passa um, passa um Vamos, Miguel Vai, vem, vem Pede a bola pra mim, pede a bola pra mim Futa a bola no mim, que fazer, por favor Vai, obrigado Tinho de vermelho, atento, bate pro bolo